Olá, muito bom dia. Eu me chamo Vanessa Santos e nesta manhã eu estou aqui contigo, neste nosso momento de oração, para buscarmos a presença do Pai em nossas vidas. E se hoje você se encontra triste e desanimado por alguma coisa ruim que te aconteceu, ou porque os seus planos foram todos frustrados, eu te convido a entregar os seus sonhos e as suas preocupações para Deus e confiar na sua providência em sua vida. Então fique à vontade para colocar os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar e entregar ao Pai. E curta e compartilhe essa mensagem para continuarmos levando a palavra de Deus para mais pessoas. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, leve embora todas as minhas dúvidas e incertezas do amanhã e aumenta a minha fé em Ti, em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 1º de setembro de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui. E queremos te entregar a nossa vida e tudo o que temos. E nos guia pelos teus caminhos de amor e de paz. Traga a resposta, meu Pai, dos nossos pedidos de oração e atende ao nosso clamor. Mostra que o Senhor é o Deus de milagres e realiza agora o milagre em nossas vidas. Entra na nossa casa, Senhor, e hoje cada um da nossa família. Derrama o Teu óleo santo e vai tirando tudo que não pertence a Ti. Restaura os corações feridos. Restitui tudo aquilo que o inimigo levou. Reconstrói os relacionamentos em crise, os casamentos que se acabaram. Levanta, meu Pai, aquele que está caído. Tira do fundo do poço e coloca no mais alto monte, aquele que se encontra sem forças. Mostra, meu Deus, que o Senhor não nos abandonou e que está aqui conosco. Para nos abençoar e nos dar a vitória. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus. Nós te pedimos que segure a nossa mão para fora deste deserto sem fim. Ajuda-nos, Senhor, porque estamos sem forças e debilitados de todas as lutas e tribulações. As forças do mal estão minando a nossa fé e não sabemos mais quanto tempo nós iremos aguentar. Pois precisamos, meu Pai, lembrar sempre que o Senhor é mais poderoso do que todos os nossos maiores pesadelos. E que a Sua força é capaz de vencer todas as batalhas que iremos enfrentar. Mas somos fracos, meu Deus, e muitas vezes só conseguimos enxergar o gigante na nossa frente. E desistimos até de tentar. Fala conosco, meu Pai, e nos ensina a confiar só em Ti. Arranca de dentro de nós toda insegurança e incredulidade. E nos enche com toda a Tua glória. Traga a Tua sabedoria, meu Deus, e a Tua inteligência para fazermos as melhores escolhas e seguirmos a Tua vontade. Abastece a nossa casa, meu Pai, com a Tua provisão. Derrama a Tua prosperidade e a Tua abundância sobre nós. Coloca a Tua fartura sobre a nossa mesa. Multiplica os nossos pães. Traga o emprego para quem está desempregado. A ajuda para pagar todas as suas contas e quitar com todas as suas dívidas. Traga o amor, meu Deus, para os nossos relacionamentos. A coragem e a determinação para conquistar os nossos sonhos. O fortalecimento da nossa vida espiritual. E o sucesso para a nossa vida profissional e financeira. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde diz a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, e diz assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que aumente a nossa fé em Ti. Para não duvidarmos jamais do que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Somos humanos, meu Deus, e erramos a todo tempo. E muitas vezes nos esquecemos de que o Teu Espírito Santo nos fortalece. E nos acompanha em todos os nossos caminhos. Colocamos, meu Pai, os nossos medos e toda a nossa insegurança em Tuas mãos. E te pedimos que tire toda a dúvida, angústia e ansiedade da nossa alma. Desfaz, meu Deus, com todo o trabalho de maldição, de feitiço e de bruxaria que prepararam contra nós. E te pedimos que o Teu Espírito Santo nos fortalece. Distante's e libera as novas oportunidades de crescer e prosperar. Fortalece os nossos projetos, meu Deus. E traga a coragem para não desistir. Tira a depressão, Senhor, a falta de ânimo e a prostração. E coloca a vontade de lutar e a determinação para conquistar a vitória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nos ajude a confiar mais em ti e a não esmorecer a nossa fé no teu poder. Ensina-nos, meu Deus, a depender só de ti e a entregar em tuas mãos todos os nossos sonhos e as nossas preocupações. Fala hoje conosco, Senhor, e nos mostra os teus sinais. Envia tua luz, meu Deus, e afasta toda a escuridão do nosso redor. Guia, meu Pai, todos os nossos passos neste dia que começa. Agradecemos a ti, meu Deus, e confiamos nas tuas promessas para nós. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.